Eu achei interessante eu aparecer e eu virar um personagem, na medida que eu fazendo esses filmes sobre músicos, eu estava juntando duas vertentes minhas, uma como músico e outra como cineasta. Procurei um personagem muito especial para mim e que tem a ver com a vida de todo mundo. Esse personagem se chama João Roberto Kelly. Eu, quando ia a bailes, matinês, quando eu era criança, eu cantava músicas dele sem saber quem ele era. Eu sabia que era o Kelly, mas eu não sabia direito o que era o Kelly. São músicas como Cabeleira do Zezé, Mulata Bossa Nova, Maria Sapatão, Bota Camisinha. São músicas que são quase folclóricas, você acha que elas sempre existiram. Eu pensei em fazer um filme sobre o João Roberto Kelly, convidar ele para ser o personagem, mas de uma maneira diferente. Eu queria que o João me desse uma espécie de aula de piano. Então o formato do curto seria o seguinte, a gente iria para um teatro, em piano, e a gente estaria dividindo a mesma banqueta de piano. Então a gente ia tocar quatro mãos, eu ia tocar a música dele, ele ia tocar e eu ia escutar e tal. Foi muito divertido fazer esse curto e foi muito divertido me ver como pianista desse curto. Uma série de imagens de arquivo também muito interessantes, assim, eu peguei umas imagens que são da TV Brasil e que é um papo, que é um programa que ele fez com o Grande Otelo. E eles ficam batendo o papo e na edição eu entro também no meio desse papo. Então ele passa a ser uma espécie de roda de músicos. As marchinhas do Kelly, elas estão completando meio século de existência. A cabeleira do Zezé completou 50 anos no ano passado e a mulata da bossa nova completa 50 esse ano. São marchinhas que estão sendo cantadas por quatro gerações. É muito importante saber quem escreveu. E esse curta, dentro dessa investigação musical, ele procura entender como é o processo do Kelly para compor essas músicas. Fica aí uma abordagem minha, talvez um pouco torta, um pouco envesada, a partir do piano, que tem essa carga tão erudita, para falar de um compositor tão popular como é o João Roberto Kelly.